Meus amigos, nessa madrugada aconteceu o Tekken Talk lá do Tekken 8, onde eles trouxeram novidades com relação à atualização 1.6 que vai chegar em breve pra gente, contendo novidades principalmente da Lídia Sobieska, que é a próxima personagem que vai chegar ainda neste mês pra nós. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, pois tivemos diversos detalhes com relação ao gameplay da personagem revelado, um novo gameplay propriamente dito, data de lançamento e muito mais que tá vindo por aí. Saudações dele, eu sou o Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado aí no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeioLogo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem aqui, trazendo informações com relação a balanceamentos do Mortal Kombat 1, novo teaser do Takeda também e muito mais sobre esse jogo que tá chegando aí pra gente também nesse mês de julho. Acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos lá pessoal, primeiro de tudo, vamos passar aqui por todos os detalhes que foram revelados pra gente nesse Tekken Talk de ontem e depois a gente parte pra um novo gameplay que eles mostraram pra gente, né? Uma luta completa ali, da Lídia Sobieska contra o Ed Gordo, que foi o último personagem lançado aí nesse pack de DLCs da temporada 1. Eu tô aqui no site do Event Hubs, ó, onde eles fizeram um resumão dessas novidades, então vamos lá, começando por aqui, ó. Os desenvolvedores notaram especificamente que estão lançando o personagem após a Evo 2024, no caso a Lídia Sobieska. Essa parte antes aqui é basicamente uma introdução. A atualização 1.6 para a Tekken 8 também será lançada em 22 de julho, junto com as notas do patch, mas não conterá nenhum ajuste de equilíbrio de batalha, apenas correções de comportamento. Os desenvolvedores disseram que, após agosto, atualizações contínuas ocorrerão. Com a atualização da Lídia 1.6, um novo estágio da praia Seaside Resort também ficará disponível para os jogadores gratuitamente. Conforme a rodada avança, no caso as lutas, né, o horário mudará nesse estágio de dia, pôr do sol para noite. Um modo de foto também será adicionado ao jogo. A equipe melhorou a função estilo especial para permitir a execução de movimentos especiais e combos aéreos agachados, e os usuários também podem jogar o Tekken Ball enquanto aguardam a criação de partidas online quando esta nova atualização estiver disponível. Ou seja, além do treino no modo online ali que a gente fica aguardando a luta começar, né, eles encontrarem uma luta online no caso do servidor ali e tal, a gente vai poder escolher entre ficar no modo treino de Buenas ou então ficar ali brincando no Tekken Ball enquanto está procurando uma luta. Isso eu acho bem legal. É um Q a mais para a gente poder se distrair um pouquinho ali antes da luta de verdade começar. Lídia é o segundo personagem jogável da temporada 1 de Tekken 8. Edgordo foi o primeiro personagem adicionado ao jogo com DLC. Há um total de 4 personagens sendo adicionados ao jogo na temporada 1 de Tekken 8. Mais cedo no dia, vimos um novo guia inicial e uma prévia do gameplay, onde foi mostrado que Lídia tem 4 posturas diferentes que ela pode adotar durante o gameplay. Esse guia que eles estão mencionando aqui, pessoal, foi um vídeo que a IGN publicou mostrando diversos detalhes do gameplay da Lídia, tá? Aí vamos lá. Uma forma de gato, cavalo, lobo atacante e céu e terra. Muitos aspectos do gameplay dessa personagem focam em manter o oponente na dúvida com suas constantes trocas de postura. Muitos de seus movimentos farão com que ela entre nas posturas Cat, Horse e Striking Wolf, quer esses ataques acertem ou sejam bloqueados, e isso é uma grande mudança em relação ao jogo anterior. Ela também tem muitos botões bons que punem oponentes por meshing. Meshing, no caso aqui que eles estão dizendo, é aquele pessoal que gosta de ficar apertando o botão o tempo inteiro durante a luta, né? Contra a Lídia isso não vai funcionar muito bem. Incluindo ataques que a deixam plus, no caso positiva, no bloqueio quando o oponente começa a respeitar as suas ações. Ou seja, ela fica plus no bloqueio, quer dizer que ela tem vantagens com relação ao seu oponente ali em determinados golpes que permitem que ela efetue ações antes do cara conseguir apertar alguma coisa, entende? Sua postura Céu e Terra é bem única, já que só é acessível enquanto o modo Hit estiver ativo. Ou seja, a gente tem que ativar essa barra do Hit pra ter acesso à postura. Ao ativá-la, ela ganha permanentemente uma carga que melhora o dano de seus movimentos pelo resto da partida. Isso pode ser feito até 3 vezes. Olha só que louco, hein? Lídia é suscetível a Power Crush e desvios para compensar seus pontos fortes. E ela não tem ataques baixos muito bons, disseram os desenvolvedores. Durante a transmissão, a equipe de desenvolvimento de Tekken 8 também mostrou os outros 3 trajes alternativos de Lídia, além da sua roupa padrão. Aqui está uma olhada nos trajes mais recentes, junto com o novo estágio da praia. Então, bora dar uma conferidinha aqui nessas imagens. Deixa eu até trocar a minha tela aqui, pra poder ficar mais fácil da gente ver, ó. Já vou abrir as 3 imagens aqui pra gente poder conferir, né? As 4 no caso. Então, além desse traje padrão da personagem que nós temos, nós temos esse daqui também, que é o traje número 2 dela. Esse kimono aqui roxo, com preto e tudo mais, bem legal. Temos esse daqui também, ela é um pouco mais elegante, vamos dizer assim. E temos também esse costume 4 aqui. Ela não é uma roupa mais no estilo de verão, vamos dizer, né? Preparada pra lutar, poder meter o soco na cara da galera. Então, nós temos esses 3 trajes aqui, além do traje padrão pra Lídia, e o estágio também que eles mencionaram pra gente. Aqui eles estão explicando basicamente o que a gente acabou de ler nesse texto aqui do Event Hubs, né? Com relação ao estágio ficar mudando de dia pra pôr do sol, pra noite, à medida que a luta se desenrola. E, pra poder fechar, meus amigos, nós temos sim um novo gameplay aqui da Lídia Sobieska que eles revelaram pra gente, que eu tô pegando no canal do Yellow Motion. Ele publicou esse gameplay completinho aqui pra gente, justamente no cenário da personagem. Então, bora lá dar essa conferida, porque a boneca tá bruta, meus amigos. Vamos lá, deixar um grauzinho aqui no volume. Partiu! Nossa, ela é muito estilosa, cara, a Lídia. Olha o Edzão. Fight! Olha isso, cara! Olha as mudanças de postura, ó. Nossa, isso deve confundir pra caramba, mano, as posturas. Edzão não deixou barato, não, filho. Tá metendo os rabos de arraia ali, balançando as pernas, e lá vai a Lídia mais uma vez. Fazendo as esquivas ali certinho. Levantou ali no chutinho, tentou ali uma enganada, mas não deu. Hum, ativou o hit. Nossa senhora, brabo. Ah, e vai tomar na boca do estômago. Pum! É, acho que morreu, hein. Ó, reparem embaixo da barra de HP aqui da Lídia, ó. Aquele buffzinho de força que eles mencionaram, ó. Que ela pode ativar até três vezes na luta. Nossa, o gameplay da boneca tá muito da hora, velho. Olha! Ó, mudança de postura. Nossa senhora, irmão. Pensa numa menina que bate. Rapaz. Acho muito foda a postura de luta dela. Ó, mudou novamente ali o stance. De novo. É muito style, cara. Olha o parryzinho ali, ó. Acabou não conectando o golpe ali depois. Hum, que esquiva lateral, hein. Nossa senhora, irmão. Ela parece ser um pouquinho mais complexa de jogar, né, pessoal. Vocês que testaram ela no Tekken 7, deixa aí embaixo nos comentários depois pra nós. Muito doido, velho. Nossa, eu quero muito testar a personagem. É isso, meus amigos. Esse é o gameplay da Lídia Sobieska, que chega pra nós no dia 22 de julho em acesso antecipado. E no dia 25 pra geral. Então, é bem provável, galera, que no dia 22 de julho aí, que deve acontecer também o Combat Cast do Mortal Kombat 1. Mas à noite, a gente faça live pra poder testar a Lídia Sobieska. Assim como a gente fez com o Edgordo também. Então, agora eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da Lídia, do gameplay, se vocês curtiram, se vocês acharam estiloso, como eu achei. E bruta também a personagem, né. Eu vou dar os comentários de todos aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.